E olha, de acordo com a Epagre, o preço da banana vai subir nos próximos meses. E isso porque os ventos fortes provocados pelo ciclone destruíram bananais do estado. Corupá, que é referência, perdeu 50% das plantações. E há possibilidade de faltar a frutas nos mercados. Só que esta não foi a única cultura atingida. Temos reportagem, vamos acompanhar. Os prejuízos nas lavouras catarinenses são imensuráveis. Além de perder o cultivo, os agricultores dos 13 municípios que fazem parte da regional da Epagre, em Joinville, ainda enfrentam outros problemas, como a falta de energia. A cultura da banana, pelo maior volume de produção, maior área, maior número de produtores, acaba sendo a mais importante. Você visualiza mais. Mas as culturas como de pupunha, por exemplo, para palmito, também tiveram prejuízo. As culturas de verduras, sejam elas em campo aberto e principalmente em abrigo, porque teve a destruição dos abrigos, também teve problema. A produção de verduras em hidroponia, com a falta de energia, ela está sendo prejudicada porque não tem energia para tocar os motores que fazem o bombeamento da água, que faz a nutrição dessas plantas. As agroindústrias estão tendo prejuízo, principalmente pela falta de energia, não estão podendo trabalhar. E o produto que estava estocado em câmaras frias pode se perder, porque não tem gerador disponível para fazer funcionar as câmaras frias. Em Santa Catarina tem banana o ano inteiro, mas o ciclone bomba mudou essa realidade. E quando a gente visita uma plantação, até parece que não teve estragos. Mas é só chegar um pouco mais perto para já encontrar várias bananeiras caídas no chão. Inclusive, os cachos que aqui estão, eles não podem ser vendidos porque não são bons para o consumo. E o problema maior, até mesmo os pés que estão em pé, já não servem porque não dão mais nada. Porque desfiou todas as folhas e a saúde da banana é a folha, tem que estar viciosa de folha. E o broto que sobrou, vamos dizer, está deslocado porque a toixa tomba. O broto fica pendurado ali, mas a raiz está solta. E agora não tem o que fazer. Adriano é agricultor a vida inteira e já passou por isso outras vezes. Mas é a primeira que perdeu tudo. São cerca de 25 mil pés que serão cortados para preparar o terreno para um novo plantio. Ele estava em casa quando o ciclone passou varrendo também as telhas do galpão, onde ele armazena a fruta. Uma dessas vai ter que partir para o banco fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem que viver, tem as contas para pagar, tem empregado, né? Corupá é a quarta cidade do país que mais produz banana. 80% do cultivo é da nanica e 20% da prata. E todas as plantações dos 500 produtores foram afetadas, segundo a ASBanco, que é a Associação dos Bananicultores de Corupá. Além da perda da plantação de áreas produtivas, o bananicultor também perdeu e teve avarias em suas casas, nas casas de embalagem, maquinários e implementos agrícolas. Existem relatos de perdas de 40, 50, 60, até 90% da área produtiva. E o que mais nos preocupa é que esses produtores só vão ter novamente uma fonte de renda daqui a 12, 14 meses. Ou seja, durante um ano, eles não terão a fruta para colher. Eles tentam salvar os caixos da fruta que caíram no chão. Seu Arlindo não tira o olhar do bananal. Parece que ainda não acredita nos prejuízos, mas sabe as dificuldades que irá passar. Eu tenho aproximadamente 14 mil plantas, 50% do meu bananal está que nem esse aqui, que está no chão, que dá para ver. E a minha fonte de renda agora vai cair bastante, que aqui vai levar de 10 a 14 meses até eu colher de novo. 2020 trouxe trabalho para esses agricultores, mas resultados inesperados. Vieram três meses de forte seca, onde atrapalhou o desenvolvimento da bananeira. Veio esse vento com alta intensidade, onde derrubou principalmente 50% de toda a área produtiva de Corupá. E esse mês de julho, ainda as previsões não são tão animadoras. Corre o risco de termos de hada e com isso acabar ainda mais com a produção de banana no município. Sem banana para colher no campo, vai faltar no supermercado e o preço deve subir para o consumidor. Nós não teremos colheta na maioria dos bananais nos próximos meses. E isso com certeza vai afetar o mercado, porque vai faltar banana. E com certeza o preço vai alterar, pode acontecer de mercados não terem disponibilidade de banana nesse momento para entrega aos seus consumidores.